Se por aqui está animada, estamos no aniversário do Padre Diogo no Cercal do Alentejo. Comecem já a deixar os vossos gostos, partilhem muito, lejinha oficial, Instagram, Facebook e Youtube. Bye bye! Leve pra casa, Rede Moura, me compro a história, Rede Moura, me faça dormir, Rede Moura. Bye bye! Leve pra casa, Rede Moura, me faça dormir, Rede Moura. Leve pra casa, Rede Moura, me faça dormir, Rede Moura, me faça dormir, Rede Moura, me faça dormir, Rede Moura. Aproveito seu tempo, você ainda é um ninho. Apesar da distância do tempo, eu não posso esquecer. Tudo isso, mas mesmo, eu preciso escutar de você. Requeça, bora! Leve pra casa, Rede Moura, me compro a história, Rede Moura, me faça dormir, Rede Moura. Oh, Leve pra casa, Rede Moura, me compro a história, Rede Moura. E aí Passa dormir, Rede Moura. Oh, Leve pra casa, Rede Moura. Oh, Leve pra casa, Rede Moura. Viva! Oh, Centro! 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 Eu tenho a triste vontade de ser, novamente o menino. E na hora do medo de ser, gritar por você. Hoje o que grito me abraça e me veja de volta pra casa. E me conte uma história bonita e me passa a dormir. Só que a contínua voz me diz e o solito, a presença de tempo você até é o amigo. Apesar da distância do tempo, eu não posso esquecer. Tudo indo em suas vidas Eu preciso escutar de você Eu quero ouvir tudo, bora! Lady Laura, como é que é? Vem pra casa, Lady Laura Me pôr numa história, Lady Laura Me faça dormir, Lady Laura Posso ouvir lá em cima? Lady Laura, me pôr numa casa, Lady Laura Me pôr numa história, Lady Laura Me faça dormir, Lady Laura Ué! Pra vocês todos, vem quem? Lady Laura, me lêem pra casa, Lady Laura Me pôr numa história, 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 Lady Laura Obrigado.